como foi a páscoa de vocês? foi boa? foi uma páscoa de jesus ou uma páscoa de coelhinho? ai graças a deus que foi jesus, não foi nada de coelho, foi jesus né? porque a festa da páscoa é a festa do rei, parabéns, quem falou ganhou nota 10, né? tá bom né? a festa da páscoa é a festa do rei, jesus, isso é muito importante nós entendermos e compreendermos no evangelho que eu li, começa contando a história de dois discípulos da cidade de reprovados eles os dois discípulos da cidade de emaús lembraram? os discípulos de emaús como que eles estavam? alegres e felizes? estavam por que? vocês estão sabendo? ah, porque eles estavam pensando que jesus realmente tinha morrido sabe por que? que eles estavam tristes de pensando isso? porque eles tinham esse pensamento apenas das coisas do mundo quando nós temos o pensamento das coisas do mundo tudo termina, tudo se acaba desta forma e o que que fez eles despertarem e reconhecerem que jesus não tinha morrido o ensino primeiro ponto o ensinamento que eles tiveram das escrituras durante o caminho lá não fala assim não estava ardendo o nosso coração então o ensino fez com que eles também reconhecessem que aquele homem era a pessoa de jesus então queridos estudantes caminhar e estudar nos traz vida quando nós queremos algo nós temos que ir adiante nós temos que caminhar nós temos que seguir adiante nós temos que seguir adiante porque senão a gente vai viver da mesma coisa vamos parar no tempo mas se nós queremos algo melhor temos que seguir adiante seguir pelo caminho e com jesus aprender com jesus e depois que termina o caminho se partilha que alguém falou aí o partir do pão o ensinamento nos ensina a ser solidários o ensinamento nos ensina a partilhar não só o pão não só o pão que alimenta mas jesus ao partir o pão ele parte também a própria própria vida jesus na cruz se doa doa-se próprio doa-se na totalidade e quando jesus abre os braços na cruz quando você vê uma pessoa querida fazia tempo que você não via essa pessoa você a vê de longe o que você faz para se sentir feliz com ela hã? corre e corre de braço fechado é porque se correr de braço fechado cai não podemos ser trouxas dessa forma tem que correr de braços sabe porque cachorro abicó não passa a ponte a pinguela porque não tem equilíbrio então jesus na cruz abre a vida se abre para nos acolher que é essa ação o acolhimento de jesus que é parte do projeto dele da salvação ele quer nos acolher ele nos ele se doa totalmente para nos acolher e quando nós falamos de jesus nós não ficamos lamentando a morte dele o caminho do sacrifício quando falamos da pessoa de jesus nós nos alegramos então falar de jesus é nos tornarmos pessoas melhores alegres felizes porque somos seguidores de um deus verdadeiro de um jesus que nos salva e se for olhar o evangelho de um jesus que está ao nosso lado portanto podemos dizer jesus caminha conosco ao nosso lado não é isso jesus caminha conosco completa a frase jesus está difícil este jogal de vocês nossa senhora da guia jesus caminha ao nosso lado ele quer nos levar adiante quer nos mostrar algo novo e aproveitando um pouquinho da minha reflexão da manhã eu quero repetir com vocês neste tempo de rede social esse tempo de internet de celular que vocês tem um bichinho no dedo ali que não consegue ficar um minuto sem celular até na hora da missa usando o celular às vezes o que sai ali não traz a verdade que jesus propõe a rede social os grupos que participamos não traz a verdade que jesus propõe a primeira verdade jesus propõe é estar ao nosso lado é caminhar ao nosso lado a primeira verdade jesus propõe é que ele esteja conosco e se nós estamos com jesus nossas palavras nossos gestos são gestos e palavras de verdade uma verdade proposta por jesus eu sou o caminho está fraco né está fraco eu sou o caminho o que jesus falou eu sou o caminho a verdade e a vida vamos repetir eu sou o caminho nossa mas vocês são fraquinhos assim mesmo professores me ajudem pelo amor de deus ou vocês ou o sana pelo amor de deus me ajuda vamos repetir essa frase de jesus tão bonita e tanto significado que ela tem eu se jesus é o caminho jesus é a verdade jesus é a vida e eu pertenço a jesus como eu posso acreditar em tantas mentiras fake news que está por aí então vamos falar da verdade vamos falar da vida vamos propor em nossas palavras verdade e vida porque as vezes uma mentira um fake news pode machucar uma pessoa para sempre levar ela a depressão então vamos vamos ser adolescentes jovens profissionais profissionais que aqui somos da verdade e da vida quantas vezes você já elogiou o seu colega de trabalho quando ele fez um trabalho com você quem fez o trabalho de grupo aqui já deixa eu ver quando você elogiou o seu colega ficou muito legal o trabalho nosso viu parabéns a você que me ajudou quem já elogiou agora quantas vezes já criticaram quando deu alguma coisa errada ah ó ó a crítica é muito mais fácil só que as vezes a crítica não precisa ser crítica pode ser um erro que amanhã a gente pode corrigir né professora Luciana quando a nota baixa pra vocês já não faz sempre né mas ela quer que vocês melhorem conquiste algo bom algo melhor mas eu tenho certeza quando tira nota boa ela fala o que parabéns não é fala nada Luciana ô Luciana negativa fala assim os professores falam parabéns professor fica orgulhoso quando tem um grupo de alunos que tira nota boa né fica ou não fica professores agora quando tem nota baixa vocês querem o que vamos vamos ajudar vocês vamos caminhar um pouquinho mais então vamos aprender uma coisa hoje junto com esse evangelho de Jesus vamos falar de coisas boas vamos elogiar o colega quando acontece algo bom você quer receber elogio para si quer ou não quer então vamos elogiar também nem quando tiver um trabalho de sala quando tiver alguma atividade em grupo elogia o colega se teve algum errinho vamos tentar corrigir juntos o erro faz parte do processo de caminhada até Jesus teve as suas quedas no caminho da cruz mas nós podemos sempre valorizar o que é bom o que é melhor às vezes nós somos muito daqueles que só criticam tá então vamos mudar um pouquinho de lado nossa vida vamos falar do bem e do amor vamos falar das coisas boas aqueles que estão à nossa volta os nossos colegas né porque senão a Raquel tadinha vai ficar doidinha com vocês só querem brinca né a Raquelzinho nem veio agora que ela ficou de manhã acho que agora deve estar atendendo algum briguento então vamos falar de coisas boas e vamos elogiar aqueles que estão à nossa volta vocês elogiam seus pais sim e quando tem um defeitinho vocês falam também fala fala nada né fica quietinho né agora temos que elogiar chega em casa hoje fala o padre mandou a gente elogiar vocês mamãe papai não precisa dar presente para mim mais não espera completar a frase não precisa dar para mim mais seja presença você quer presente do seu pai de sua mãe ou você quer a presença deles na tua vida os dois vocês são mimados hein é muito melhor a presença do pai e da mãe e que muitos jovens de hoje o pai e a mãe é ausente e são jovens que sofrem interiormente e nós como igreja como irmãos nós temos que estar presente na vida dessas pessoas então peça ao pai e a mãe que eles sejam presença na vida de vocês mais do que presentes presente de vez em quando faz bem né um dia de aniversário um dia de natal mas a presença ela é quantos dias no ano trezentos sessenta e cinco dias de presença materna paterna de avós é muito melhor do que simplesmente o presente que vem de vez em quando tá bom chega pro pai e sua mãe hoje fala pai mãe avô avó tia madrinha eu quero que vocês sejam presença na minha vida por que não para as professoras os professores aqui vira pra professora que está do seu lado que está cuidando de você fala professora seja presença na minha vida vai lá vai lá fala fala uma frase de amor pra tua professora faz ela chorar de alegria acorda Luciana gente olha lá isso então chega para as pessoas chega pro Jado isso que está ali fora faz Jado seja presença na minha vida e as vezes a gente esquece de falar isso não é tá aqui ó o Ed porque é da pastoral o Gilmar que é da pastoral acho que a Angélica não sei se ela está aqui agora ela é da pastoral lá de cima chega pra essas pessoas e fala seja presença na minha vida porque a presença defende a presença ajuda a presença colabora e a presença um dia chega um presente não é a presença um dia no dia do teu aniversário se você teve a pessoa com presença no dia do teu aniversário a pessoa vai fazer presente pra você tá certo entenderam compreenderam vão guardar alguma coisa pelo menos que a professora vai seja presença na nossa vida todos vocês ressuscitou ressuscitou joão partial a o está o waste is a com